Salve, tropa! Mais um vídeo pro canal, mais um treino insano e tropinha, esse treino é insano, hein? Los Grandes, Laude, A.S., Minha Vó, Meu Vô, Da Cruz, Bac, Turzin. Rapaziada, então deixa o like aí, ativa o sininho porque, ó, o Play Hard vai fazer contratação ao vivo, hein? Brincadeira, tropinha, mas tamo junto, deixa o like, fui. Aí só cutucando, né, mano? Olha aí a bagunça. Olha a visão do drone do pai. Já morreu o Complex, Complex já deitou, tropa, tomou três capas. Tá, galera aqui agora da ACZ, já morreu um também. Três contra três, tão tentando rilar, tão tentando salvar. Tá chegando mais um time no minimapa ali, o time número seis, tá chegando no minimapa. O Gode Santos deitou dois com duas balas de baobau, família. Deitou dois com duas balas de baobau. E agora foi deitado pelo Bigzão, tá o Toxplay contra o Indy, contra o Bigzão. Bigzão deitou, tá só o Indy vivo agora. E foi morto, tropa, e tá chegando a galera da Lions, e tá chegando a galera da Noise. Olha só o Jordan. Turzinho já papou uma kill. Elzinho botou gelo pra trás. Olha o Jordan atrás do barril, só esperando o momento exato. A galera da Gode saiu com quantos vivos? Saiu com dois vivos, mano. Só o Santos e o Capones. Complex e Topxplay já foram de lobby. O JJ tá esperando aqui, ele tá com a car. Provavelmente com acessório. Tentaram atirar nele, ele conseguiu subir. Hum, vai morrer, vai morrer. Morreu, morreu. Alguém vai rushar nele? Ele vai rastejar ali até pra trás, ali. Não, Elzinho, seu mito. Não morre aí, não. Eu fico nervoso. Olha a trocação. Olha o Turzinho ratazana, mano. Turzinho é um rato doido. Os caras vão salvar. Turzinho tá botando muita cara, vai morrer, mano. Tá botando a cara pra quatro, mano. Olha lá. O que que eu valei? O que que eu valei, Turzinho? Tu tá achando que você é invisível, mano? Aí. Eu devia ser pro player, mano. Devia ser pro player, família. Sei não, mano. JJ tá com duas caras. Olha lá. O que é isso, seu maluco? Tem cara em cima ali, JJ. O que é isso? Caiu, caiu. O emulador crashou, certeza. O emulador crashou, mano. Saiu andando reto pra um lado, mano. Crashou. Ai, meu Deus do céu. A Lua chegou de chupetinha pra trocar aqui, mano. Olha o maluco que tá... Aí tomou, né? Aí tomou o que dói, mano. Duas caras 98 com acessório embaçado. O que é isso? Crashou? Uai, mano. Tá crashando todo mundo hoje. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Que x-treino é esse, mano? Marcando só o Lzinho por quê? Atira nos outros caras que tá lá no meio, no aberto lá, mano. Olha lá, ó. Atira lá, doido. Quer matar o Lzinho, né? Quer matar o Lzinho. Então, toma! Toma! Aí, iludeu, né, tropa? Ele se roubou aqui, ó. Ele se roubou aqui, mano. É uma ratazana esse menino, mano. Não tem jeito, doido. Ô, seu mongol... Mano, não tem como, mano. Tá no gás isso aí, velho. Onde é que tá os outros times, mano? Nossa senhora, doido. Tem um monte de time ali, velho. Tem um monte de time ali, mano. Olha a bagunça. Toma, capitão, meu parceiro. O Tio Noli já deitou aquele cara ali. Já era. Já tá com dois abates. Segurando o top 3 aqui. Conseguiu botar um gelo invertido. Se trancou, meteu catanada no gelo pra se abrir. E agora? É agora. É um contra três aqui, mano. É um contra três nessa... O quê? É um contra quatro. É um contra quatro, mano. Não tem jeito. Um contra quatro. Quero ver agora. Então, toma! O que dói? Meu Deus do céu! O que que é isso, Tio Noli? O que que é isso, Tio Noli? Ele... O tiro parece que atravessou uma cabeça pra outra cabeça, mano. Ele deitou dois caras com a mesma cabeçada, tá ligado? Que loucura foi essa? E tá tomando. É só vermelho. É só morango. Toma! É só morango, mano. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Tão rilando. Tão rilando o cara. Tão rilando. Rilou dois. Rilou dois. Tomou pro gás. Tomou capa. Tá todo mundo tomando. Olha, o cara tá jogando muito fino. Mas morreu! Bora, Elisinho. Bora, Elisinho. Conseguiu pegar... Nossa, Elisinho é a lenda! Não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. Elisinho. Boiaco 3 no x-treino. Elisinho segurou do top 8 até o top 1, mano. Só bora. Copa Loud? Sei não, mano. Trocação aqui, ó. Coisa boa, coisa boa. Primeira safe já tá aqui. 2-9 já tá tentando puxar aquele capa. Na outra partida ele tava extremamente capudo, mano. Ele tava extremamente capudo na última partida. E os caras tão, ó. Tão botando pra correr, fi. Vai tomar temporizada. Vai tomar temporizada. Tomou capa. Já tomou capa, ó. Goste já deu capinha ali na Preciso. Morreu. PHC que inchado pedir isso, mas não tenho com o de cois. Você não tem nenhum processador aqui. Não usa para eu melhorar minha live. PFV meu Instagram. Mega XP rumo a 5k. Nossa senhora. Explodiram o maluco ali. PH, faço campeonato de emulador. Por isso imagine VC arrebentado na Twitch e no YouTube simultâneo. O Turzinho só morre, mano. O Turzinho ele joga muito aberto, mano. Turzinho, tu tem 3 gelos, mano. Tu tá jogando em cima do bagulho ali sem cover, mano. Para de trola na ranked. Só morre, mano. Esquiz, esquiz, esquiz. Te amo, gatona. Te amo, gatona? O que é isso, mano? Pera aí, deixa eu ver de novo isso aqui. Deixa eu só ver a trocação aqui da Laude antes. Eles estão avançando o ponte. Hum, a Elizin caiu. A Elizin caiu. Turzinho tentando passar para salvar. Vai conseguir salvar. Estão dando a volta na ponte da Laude. Olha só. Olha só o cara dando a volta na ponte. Quem tá puxando o rush? Ai, vai. Vinha estemporizada agora. Olha só. Já deitou um ali. Eu nem vi como. Deitaram os dois. Eu nem vi quem deitou. Cadê o cara que tava vindo por trás? Ah, não. Ele ficou em central mesmo, mano. Nossa! Mas tomou um capa ali, velho. O baque colou. Acho que foi o baque, mano. Colou um capa no maluco que tava na guarita ali. Olha só. Galera da UP perdeu só o da Cruz. Aê, da Cruz. Tu tá morrendo toda hora, mano. Não vi tu matar um ainda, mano. Aí não, né? Aí os caras... Como é que ela vai contratar, galera? Como é que ela vai contratar? Aí não vai ter jeito, né, mano? Os caras ficam falando nas redes sociais aí. Não vai ter jeito. Toma. Nossa senhora! Mas botou a cara e já tomou o que dói. E agora tão acertando ali a galera da Bounce. Vão tentar salvar? Olha o Ghost. O Ghost avançando. Tá contra três aqui. Vou botar a sala de drone. Quatro contra três. Two-Nine tentando pegar negativo aqui. Tomou um capa. Tomou um capa. Vai chamar no X1 aqui, ó. Deu um capa de Balbal. Estreifou. Quase matou. Two-Nine tomou dois capão. Do cara que veio lá por cima. O Ghost vai morrer. O Ghost morreu. Falta só o Ronald. Falta só o Ronald. Tá tentando desentendendo fugir. Conseguiu, hein? Conseguiu dar a volta aqui por baixo. A galera da Bounce encontrou a galera da Lousa ali em cima do morro. E não teve jeito, mano. Não teve jeito. Ó. Zigue-zagueou. Movimentação insana. Movimentudo. Entrou pra casa. Vai olhar lá pra cima. Vai ficar de boa. Dá mole, não. Eu não botava a cara nunca. Eu não botava a cara aí nunca pra trocar com esses caras que estão lá em cima, mano. Olha só. Quatro conta um, meu parceiro. É quatro conta um. Eu ficava aí pra sempre. Pra sempre aí nessa casinha. A save é capaz de fechar nele ainda. Tá nesse sistema. Ai, meu Deus do céu. Cadê o JJ? Tem uns caras subindo ali, ó. Gelo. Pô, é bonito saber jogar de Alpen, né, mano? Perdeu o pixel, mano. Perdeu o pixel. O cara já desrenderizou. Eu acho que não tem nem render naquela janelinha ali, mano. Naquele gelo não tinha jamais. Na janelinha eu não sei, mano. Mas é isso. Os caras foram embora. Não conseguiram matar e os caras subiram morro. E que não vão jogar NFA não, mano. Já falei. Aí, ó. Ó, o ruxadão. Um já foi. Bach já deu capinho ali. Tá de alguizinha. Os caras tão dentro do bagulho. O Bigzão pegou uma. E agora? É três contra quatro, mano. A gente tá na vantagem numérica. Ai, tomou o que dói de parafal. Vão salvar, hein. Vão salvar. JJ tentando pegar aqui. Bach deitou de novo. Tava com pouca vida, né? Não conseguiu relar. Deitaram, deitaram. Hum, tá vindo granada. Granada esperta do Turzinho, mano. Turzinho, ó. Conseguiu salvar os dois, mano. Olha os caras da Up Gaming. Nossa, o Jordan matou dois de AWP. Eu nem vi. Tanta gente chegando, mano. Nossa, os caras da Up Gaming já tem um deitado. Tem um deitado. O Elzinho colou a capa em um. Ficou com 13 de HP. Tá o Raya Usada e o Getezada ali, mano. Esses caras jogam bem, mano. Esses caras da Up aí. Esse time tá bom, mano. Esse time tá bom. Hum, JJ caiu, faleceu. Veio a falecer. Tá vindo o cara lá. O cara que tava em central, mano. Da O'Bank. Que a Laude rushou no começo da partida. Tá vindo pelas costas. O'Bank deitou mais um. Nem vi o que tá acontecendo. Eu só sei que a Laude tá com nove abates. Elzinho tomou o deitadão agora. Os caras vão avançar. Os caras avançou. Hum, aí o'Bank foi tentar salvar e vai morrer. Ó, o'Bank conseguiu rilar, mano. Mas perderam o Elzinho. Perderam o Elzinho. Turzinho caiu também. Turzinho caiu também. Galera, da Bouncer tá descendo cheia de ódio. Galera, da Bouncer tá descendo cheia de ódio, mano. Mas o Jordan já levou um. Jordan já levou um. Mas papara a kill, eu acho, mano. Eu acho que um outro time papou a kill. Sabe quem que eu acho que vai ser a treta final, mano? Eu acho que a treta final vai ser a Luz, que tá sozinha lá em cima. Contra o time que ganhar essa trocação aqui embaixo agora. Rapaziada. Deixa seu like aí se esse final tá insano ou não tá. Tomou na coluna vertebral, tropa. Tentou passar e já ficou de exemplo, mano. Tomou o famoso 150. Não teve jeito. Ó. Algás, algás. 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 Ei! Nossa senhora, mano do céu. Boa. Turzinho 12 abate. E vão pegar aquele ali, eu acho, hein. Eu confio. Olha o cara ali atrás ainda, doido. Olha o cara ali atrás ainda. Olha lá, o cara tá tomando gás, não ele não? Ixi, o baque caiu. Turzinho parou pra salvar. Tá só um vivo da Luz. Tá faltando só o Ronald. JJ. 13 abate, mano. 13 abate já que isso. Ave Maria, doido. Os cara vai quebrar tudo aquilo ali, mano. Os cara vai ruxar igual o Leão aqui, mano. Já gelo avançado já. Tomou um tiro e toma. Olha a movimentação, mano. Movimentação. Parece um robô, mano. Não tem jeito, velho. Ih, o baque ficou de exemplo. Boa, o aturzinho finalizou com o capa. E toma, bandeirão, tropa. A que entrou agora, segundo buiá. Com as quatro pessoas. Segundo lugar aí, pra Luz. Com poucas kills, mas conseguiram segurar o segundo lugar. Olha aí. God, conta loud, mas já, mano. Mas já. Nossa, tomaram o capa ali. Um já tomou a capa. O Jordan tá ruxando. Nossa, já deitaram o complexo. JJ bagaçou o complexo aqui, família. Deitaram agora o Turzinho. Turzinho caiu. Quem tá matando o Turzinho? Quem tá matando o Turzinho? Não mata no Turzinho, não. Finalizaram o Turzinho com o Granada, mano. Coitado o Turzinho. Os caras de Kalahari ficam sempre nesse muro, mano. Eu não entendo isso, velho. Olha os caras aqui no muro. Nossa, mas subiu só vermelho no Toxplay, mano. É lisinho o capudo. E o Jordan finalizou um. Perdemos um, tropa. Perdemos um guerreiro. Me dá um código em Insta. Rafael underscore e capa Nema underscore. Com a Elisita botando o bandeirão, mano. Em Kalahari, na primeira trocação do jogo, mano. O que que ele... O que que ele... Acosta aqui. Ó. Nossa, mas colou o capa... Mano, colou um puxadão de Algui, mano. Que foi no crânio. Essa temporizada do Padilha foi absurda, mano. Foi absurda. E os caras vão salvar. E os caras vão salvar, mano. Nossa, que temporizada maravilhosa do Padilha, mano. Pô, aí é, mas é foda, mano. O Jordan caiu. Não sei não, mas... Salvaram o Jordan. Salvaram o Jordan e mataram o Bak. O Bak salvou o Jordan e morreu, mano. Eita, foi passado... Os caras vão ruxar. Os caras vão ruxar. Você acha que os caras não vão ruxar? Olha lá. Nossa. Mataram o Elizinho. Olha o da Cruz ruxando. Tu acha que o da Cruz... O da Cruz tá indo lá querendo fazer o highlight, tropa. Da Cruz tá indo lá, mano. Ih, já mataram os dois, mano. Chegou atrasado. De otário, tá ligado? Às vezes podia estar ajudando alguém que precisa mesmo. Eita, não conseguiu conectar o tiro da Cruz. Toma, meu Deus do céu. Hum, bugou o gelo. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Conseguiu se salvar. Conseguiu passar pra cá agora. Quatro equipes vivas. Olha só. O Yuri conseguiu segurar, mano. Nossa, o da Cruz pegou o cara pelas costas ali, mano. Vai jogar granada? Jogou uma granada rebatida. Nossa, quase que a temporizada pegou o cara. Nossa, matou. Mano, só granada insana ali do da Cruz, velho. Jogou uma granada insana. Tá ele contra... Yuri Davi. Ó, ó. Vai ter que passar pra cá agora. Aí tomou dos dois lados, né, meu parceiro? Tomou dos dois lados. E o Yuri garante esse buiá. Mas Albank fez muita kill, mano. Ó, seis no total da luz. Ó. Eu tava vendo no tete o Insta dele e é arroba Adam Melo. Adam Melo. Olha só. Ave Maria, doido. Ave Maria. God versus Laude aqui na quebra de cal. Os caras da God estão caindo... Estão caindo antes, mas a Laude tá caindo mais profunda. Faz sentido o que eu falei? Hum... Os caras já estão com arma. O Bak já caiu. Vamos finalizar? Dá pra salvar? Não dá, não. Mas pera aí que deitaram também. Deitaram complexo, mano. Tá atrás da van ali. Tá atrás da van complexo. Vamos passar pra salvar. Vamos passar pra salvar. Tão salvando o Bak. Conseguiram salvar o Bak. Olha os caras descendo. Ó, estão com arma. Mataram o Santos. Ó, vão salvar o complexo. Vão salvar o complexo. Mataram o Santos ali em cima. Complexo tá saindo miado. Já tomou mais rajadas e já deitou de novo. Deitou de novo. Vão ter que salvar de novo, porque a vida tá escassa. Tá muito baixa. Olha só que o Bak tá ali. O Turzinho já padeceu. Vão finalizar o Turzinho. Toque Splay morreu. O cara vai finalizar o Turzinho. Vai finalizar o Turzinho. O Turzinho tá com pouca vida. Mataram o complexo. Bak voltou o leão e matou o complexo. Mataram o Bak. E agora mataram todo mundo. Sobrou só o Turzinho que veio na aberta ali e morreu. Elisinho tá socando o bandeirão. Vai salvar o Bak, Elisinho. Para de socar o bandeirão. JJ sobreviveu. O único vacilo foi que o Turzinho veio muito leão, mano. O Turzinho vacilou. O Turzinho tá jogando muito na aberta. Ele é muito confiante. Ele joga bem. Ele joga bem, mano. O Turzinho é muito bom, mano. É difícil trocar com ele. Não é difícil, mano. É embaçado. Só que quando tu passa numa distância dessa aqui no aberto, mano. Sabendo que tem cara aqui nessa região aqui. A chance de tu tomar o famoso aqui é muito grande. Ele deve ter ido confiante no capa dele, tá ligado? Ele deve ter ido confiante no capa. Ligado? Acabou que morreu. E aí deixa o time numa situação ruim, mano. Hoje o Turzinho já vacilou três vezes de ficar muito na aberta, assim. Confiar na bala que ele tem muita. Mas aí às vezes acaba morrendo numa situação que o time fica com um a menos. Ah, é, mano. A notícia ruim que eu falei pra vocês é que é ruim pagode, né? Que infelizmente morreu aqui. Mano, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Os caras vão meter o ruchadão. Já deitaram um, deitaram um. O ruchadão vai continuar aqui. Vão tentar voltar pra salvar, mas da cruz já tá em cima. Vamos ver se ele vai bagaçar, mano. Vamos ver se tá com a mira ignorante. Já foi. Já foi um lá com a mira ignorante. A mira que dá inveja. Já tomou a capa aquele ali também. Ai, mano. Eu quero essa sense aí, mano. Eu quero essa sense. Me passa as dicas. Os caras falam que a sense é invejada, né, mano? A mira é invejada. Olha aí o strafe. Olha o strafe. Nossa senhora. Que isso, mano? Aí encontrou a sense. Encontrou a sense. Já botou o gelo invertido pra salvar o amigo aqui, o companheiro. A Laude brotou, mano. A Laude brotou. A Laude brotou e já achou o 2-9 aqui meio perdido. Nossa, o Bach já deu um pedradão 93 no peito. SVD apelona. Elisinho e Jordan ruchando aqui. Mano, tá muito bagunçado isso aqui, mano. Olha isso. Olha isso. Olha a bagunça, doido. Olha a bagunça. Olha a bagunça, mano. Olha a bagunça que o Elisinho tá fazendo, mano. A Laude tá com 7 kills já, mano. Granada, taca a granada. Pokébola em todo mundo. Nossa, já deitou mais um na Pokébola, mano. O Bach é esquisito, mano. O Bach é esquisito, mano. Não tem jeito. Eita, nossa senhora, mano. Já foi mais um. E a Laude sai com 9 kills. Entrou no meio do bololô, mano. Um Bach e Elisinho morreu. Bach e Elisinho morreu, tropa. Ah, e agora os caras vão ruchar igual o Leão, mano. Os caras vão ruchar igual o Leão, mano. A carne no avioito tá atirando não, mano. Tá atirando não, doido. Duas carnes no avioito é embaçado, mano. Dá pra trocar de perto, não. Os caras tem colete com 4, mano. Nem machuca. Pega os caras no rucho, mano. Hum, morreu. Sobreviveu na pedrinha. Os caras tá vendo que tá com duas caras 9 e 8. Tinha que ruchar os 3, mano. Bagassando. Tá machucando os caras, mano. Machucou dois já. Tá vindo o terceiro. Será que tá emocionado o terceiro? Ah, não. Chegou mais outros caras, mano. Dois morreu. Aí vai morrer. Nossa, quase que JJ levou 3, mano. Dois times vivos. 4 contra 4. ACZ. Nossa senhora. Thompson Cavala. Mas não teve jeito. Preciso da ajuda de BCS. Muitos abates também. Ganhando uma trocação inicial que perdeu tudo. Apoio. Obrigado.